O Corinthians já se reapresentou classificado para a semifinal, domingo então 4 da tarde, mas antes quinta-feira à noite, pouco tempo entre uma partida e outra, terá o São Lourenço. O Corinthians pode entrar já classificado, mas é claro que os jogadores estão atentos aí para mais uma vitória em busca da melhor campanha da primeira fase. Sabedores já aqui os jogadores do Corinthians que não terão o Guerreiro, o centroavante peruano está fora de todas essas partidas a princípio por 15 dias. Mas pelo caso da dengue, a gente só está aguardando o último boletim informativo do Hospital São Luís, mas há pouco nós conversamos com o médico do Corinthians, doutor Ivan Grava, e ele atualizou o quadro clínico do atleta que segue internado, deve ficar em observação até no máximo quarta-feira pela manhã, mas tudo indica que o Guerreiro contraiu dengue e está fora então por pelo menos duas semanas de todas essas partidas decisivas. A parte clínica dele, clinicamente, a evidência é muito forte de dengue, só falta agora o exame sorológico, que é o que comprova a contaminação pelo vírus. Estamos só aguardando este exame e mais a parte clínica indica ser dengue e ele já está em tratamento para dengue. Bom, internado desde sábado, ficou fora do jogo, deve continuar em observação no São Luís até quando? Saindo este exame hoje, também acompanhando com o resto dos exames que a gente faz, exames laboratoriais, mas provavelmente estamos pensando alta para ele amanhã à noite ou na quarta-feira. Bom, e aí o procedimento, como será feito caso a confirmação mesmo dessa tendência de dengue? Aí vai acompanhar ele pelos exames, os exames laboratoriais nós vamos acompanhando, mas no início são sete dias de repouso e a partir daí, tendo melhor a clínica dos exames, a gente começa a liberar ele para fazer algumas coisas. Não, aqui no centro de treinamento nós temos os funcionários, eles fazem uma varredura em tudo, água parada, toda orientação que a gente tem que ter a gente faz e provavelmente a contaminação dele foi na casa dele, que também é onde está tendo um outro foco de dengue muito grande. O foco de dengue não está aqui de onde falamos no centro de treinamento do Joaquim Grava, mas o jogo vai ser uma sequência importante a partir de agora para o Wagner Love na vaga do Guerreiro, fora então dessas partidas importantes. Olha, primeiro que a gente está na fase mais difícil da competição, com certeza é o grupo mais complicado, o São Lourens é o atual campeão, então é um time muito forte, é um time muito perigoso. No jogo contra a gente lá, achei que o empate seria até mais justo, mas vencemos. Então, é uma equipe perigosa e mais uma final que a gente vai estar preparado. Como eu falei, é uma situação confortável, mas muito mentirosa. Então, vamos entrar ainda mais ligados, consertando os erros que tivemos nos últimos jogos, para não dar nenhuma brecha e sair de lá classificado. Muito bem, nós voltaremos durante toda a programação para atualizar o quadro clínico do Guerreiro, com a confirmação e o resultado deste exame, apenas que está faltando, que vai ser realizado hoje à tarde, que apenas deve confirmar mesmo esse quadro de dengue do Guerreiro e esse período de inatividade do jogador por pelo menos 15 dias. Emerson Sheik, suspenso, não enfrenta o Palmeiras, joga contra o São Lourens. Então, para domingo, 4 da tarde, definição da Federação Paulista, Corinthians e Palmeiras, jogo único de semifinal, o ataque corintiano será reserva, isso já está definido. Wagner Love no lugar de Guerreiro com dengue, e a dúvida é quem substitui a Emerson Sheik, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.